Devem fazer até o dia 13 de agosto, devido ao grande trabalho nos Correios nessa época. Não decepcionem. Digam-me. O grande embatador americano. Então peça as suas liberdades, mas cuidado com as liberdades que vão tomar. Uma produção Walt Disney Company, versão brasileira Herbert Richards. Bagagem perdida. As forças armadas pedem desculpas por algum inconveniente devido a perda de bagagem nos meios de transporte. Qualquer bagagem particular desaparecida deve ser comunicada por escrito ao Major Gerald Klein. Saigon, 1965. O comunicado de apenas uma folha deve descrever o conteúdo de suas mochilas. E o Major Kleiner pede que não descreva suas mochilas, já que todas são iguais. Os militares que perderam sua... Cadê o Sprunauer? Isso aí. É, 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 é bem-vindo a Saigon, senhor. Cuidado pra não acertar o olho assim, hein? Tá um calor, né? Deixa eu olhar. Calor? Dá até pra virar churrasco. Eu sou um soldado da primeira classe, Edwin Montesquialia. Suas ordens. Em primeiro lugar, é melhor você trocar de nome. Eu já tô gostando do senhor. Na verdade, senhor, eu sou o seu assistente da Rádio das Forças Armadas de Saigon. E cuido da apresentação, da acomodação do pessoal listado e de serviços gerais. Puxa, tudo isso? Já tá ligado. Eu notei. Tchau, tchau, tchau. Aqui é a Rádio Saigon RFAS. A Rádio RFAS pertence e é operada pelo número dos Estados Unidos. E opera na frequência autorizada de 240 negais. E agora a RFAS tem... Ah, que nada. A intenção é informar a todos sobre o alcance das ondas do rádio. Mantovani? Ele toca Mantovani pra quem tem insônia e não melhora com o rádio. O general gosta de música leve. Olha, eu tenho que avisar o senhor. Ah, Mayday. Mayday, uma chinesinha com corpo fantástico às 11 horas. Para esse carro. Ah, eu não posso fazer isso, senhor. Por quê? Porque... Você não entende, eu tava numa ilhazinha grega com um monte de mulheres parecidas com Zorba. Eu pensei que eu nunca mais vou deixar as mulheres atraentes de novo, mas já achei. Você não pode parar esse carro. Muito obrigado. O senhor tem um encontro importante com o chefão. Tá, olha ela lá de novo. Como é que ela passou a gente? Ah, aquela é outra mulher, senhor. Ah, ela é linda e rápida. Corre, vamos ver se ela aguenta. Isso é incrível. Meu Deus, como elas são rápidas. Elas são rápidas e pequenas. Ah, eu me sinto como uma raposa no galinheiro. Pare. Está chegando um cara novo. Você não entende, Dick? Não, senhor. Sinceramente, como eu não entendo? Quer baixar sua voz, por favor? Sim, senhor. Eu sou o responsável, general. Se sair alguma coisa errada, a minha pele vai estar em jogo. Eu mereço ser comunicado de qualquer mudança. Ninguém está discutindo isso com você. Dick, eu ouvi o programa dele na ilha de Creta... E esse cara é engraçado. Eu quase me arrebentei de tanto risco com ele. E as tropas o adoram. Isso é uma tempestade num copo d'água. Muito barulho à toa. Pelo amor de Deus, homem. Não é uma operação de cérebro. Não se irrite por causa disso, Dick. Já estamos falando de um DJ. Senhor, não existe mais essa coisa de sol. Agora não. Não em Saigon. Não! Não! Obrigado.